Tem alguém aí atrás, ó Aí, Neto, atrás de você Por que que você se matou? Pê Pera, o automático tá chamada, velho, caramba, que merda Um monstro do lago nessa Desculpa O que? Caraca, cara, o The Fixer não quis me ajudar, cara Não vou ajudar esse Ah, meu analógico tá andando sozinho Ah, filho da p*** Quer me assustar? Oxi Gurus, você não tem nada o que fazer, né Hoje você tá à toa Você queria vergonha sua cara Ai, piro Como? Olha aí, zumbi, os outros me matando Ai, que da Vai, que grande Pô, eu tô indo on the top Eu sou médico, eu não preciso ficar on the top On the top Sou boa, dona, tô boladona Brabo Caralho Sou muito picas jogando, na moral Caralho, sou muito picas jogando, na moral Caralho, sou muito picas jogando, na moral Eita Ah, papai, morri Morri? Morri não, filho da mãe Toda hora Caralho Pô, tem dois ali Caraca, o cara não tá acertando nada ele não, pô Porcaria Quem vai ser ele, né Filha da mãe, acertou o bagulho na minha cara, rocha Com um tapa Ô meu pai, ela pegou o rifle Do carinha Gente, concentre-se, concentre-se Calma aí, calma aí Que eu vou agora botar pra ferrar Ah, na hora que eu ia botar pra ferrar Que eu ia botar Se fulhou Poxa, eu tô na fecha do meu machado, do meu negócio Poxa, eu errei o negócio aqui, na moral Não Poxa, não Ai meu Deus Ai, que aonde? Ô Tá atacando foi aonde, meu filho Ô, síndrome Caramba Pô, nem avisou o que tava aqui Pô, perfeu Caraca, tá vendo lá pra cima não avisou Ih, caramba Puta, que pariu, passei do seu lado, você nem me ajudou Rapaz, nossa caralho Cara, vou botar pra f*** agora, namorão Ai, não, não, preso na parede não dá pra botar pra f*** Meu Deus O nome do cara, Fado, Fadongo Achei que tava escrito Fandangos Caralho, que burrito Passaram os contores tudo pros pais Porra, faltou um pinguello, cara Cara, não aceito quando falta um pinguello Na moral, eu fico muito puta da vida Eu fico perda Olha lá, a menina tá aqui, hein Nossa, como que eu errei Ih, ninguém ajuda, cara Ninguém ajuda Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo, deixa seu like E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho Pra não perder os próximos videozinhos Confira também nas suas redes sociais que vai tá na descrição Compartilha também esses vídeos com seus amigos Pra chamar mais gente pro canal E de novo toda terça e quinta E é isso aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho